Boa noite, meu nome é Edith Maria Manuelina Tarabetina, Capitulina de Jesus Amor Divino. Eu sou líder comunitário e eu tô aqui não pra falar, eu vou ser curte e grossa, pra lançar meu livro que chama Como Educar Seu Filho na Favela. Você, que não tem os problemas que eu tenho, não tem os problemas que eu passo, não pode sentir como é educar um filho na favela. Mas esse livro, que é facico de ler, porque é feito em facico, vai ajudar você a compreender. Não é drama, porque eu não tô aqui dramando nada, mas as condições que a gente vive. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu escrevi esse livro, na verdade eu não escrevi não. Quem escreveu foi minha filha, porque eu sou semi-analfabeto. Mas eu ditei tudo e ela escreveu aqui, tá tudo escrito. Quer dizer, o que é que tem aqui? Ensinamento? Não é meu, nem seu, nem de ninguém. Ensinamento do mundo. Porque, gente, a pessoa hoje, ela vive certa dificuldade, que não é pra todo mundo, não. É ou não é ou não é? É! Então, aqui, eu trato de tema e coisa que é muito difícil, por exemplo, que é o problema da nutrição. As crianças em casa, se fizer vontade, uma feira, uma comida, elas comem tudo num dia. Eu tenho uma menina lá chamada Nininha, que é desgraçada, é viciada em creme crack. E agora, não sei, vendo muita televisão, é desgraçada, tá querendo comer com margarina. Eu já expliquei a ela, eu disse, minha filha, veja a situação da sua mãe, do seu pai, ganhando um salário mínimo, nessa recessão do diabo, pra botar a comida dentro de casa, pra você chegar a destruir tudo a seu Exu. Quer dizer, eu não posso, eu não posso impedir meus filhos de comer. Mas também, não quero que eu coma tudo, pra quando chegar em casa, até eu, eu, não ter o que comer. Portanto, gente, aqui, vocês vão encontrá-la, dica, que é esconder uma comida, botar num lugar mais alto, Quer dizer, são coisas que a gente vai fazer pra poder instruir. Outro problema, que a gente tem aqui, muito sério, que eu trato nesse livro, num fascico, que é a paralisia. Eu vou perguntar aqui, e vocês vão responder. Qual é a dona de casa que nunca se sentiu uma leijada, que nunca se sentiu uma leprosa, uma paralítica, quando chega no supermercado, que não tem força pra pegar aquele produto mais caro, que não consegue levantar a mão pra comprar um papel gênio melhor, porque é verdade. Você vai comprar um creme dental no preço que tá. Quer dizer, as pessoas acham que é só comer. Não é. Não é. E a higiene? Onde é? Porque depois dizem que pobre é sujo, fedido e o diabo. Mas quem é que pode comprar um creme dental hoje, no preço que tá? A desgraçada da nininha, a bicha, ela é uma... A menina... Ó, gente, eu vou dizer. É muito esforço pra gente criar um filho. A menina agora cirmou de comer pasta de dente. Eu vou fazer o quê? Eu vou matar? Não! Não, gente! Eu vou educar, eu vou esclarecer. Que até se eu quebrasse o dente, era melhor, pelo menos, pasta de dente eu já economizava. Então, vocês vão encrontar aqui. Não lição. Porque quem dá lição mesmo é Deus. Mas dica, coisinha, que você pode fazer em casa. Dê-lhe um pão, um pãozinho, que você esconde, que já é um café do dia seguinte. Não é ou não é ou não é? Um açúcar. Um açúcar que você deixa de botar num chá. É uma farinha que você bota mais pra poder engrossar o feijão. Quer dizer, a gente... Isso é um... É uma coisa difícil que eu vou falar agora. Quantas vezes a gente tá ali, não tem vontade, desejo, de comer um chantilly. Mas como é que a gente vai comer um chantilly no preço do morango, como tá? Seja de atibaia, seja de qualquer lugar. É por isso que eu cramo, é por isso que eu grito, é por isso que eu digo. A gente é pobre, a gente é lascado, mas lá no morro a gente não deixa. Não deixa o barco cair, não deixa a família acalmar, não deixa o barco cair, não deixa a família acalmar.